dicas de limpeza esse aqui é um lustre de uma sala então vou estar limpando ele então você pega uma escada com todo cuidado pega um pano úmido com o removedor olha como está empoeirado cheio de terra em cima olha a parte onde eu já limpei a diferença de tanta poeira que está você vai passando o pano úmido bem devagarzinho porque ele é cheio de ferrinho se não acaba colando seu grudando seu pano você vem fazendo todo esse processo depois nas beiradinhas dessas pedrinhas eu passo um pincel úmido olha quanta volta tem que estar fazendo mas sempre com a ponta do dedo para não está enroscando o pano olha os ferrinhos e você passa o pincel nessa parte e assim você vem o pano olha que terra dá para escrever né e vem passando o pano olha a cor que vai saindo olha que lindo que vai ficando e assim você limpa o lustre com todo cuidado olha o brilho que vai ficando dicas de vanissa marques e aí e aí